Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos de Star Trek Vamos jogar aqui no Xbox Game Pass Já vamos aqui pegar a carga Vamos ver o que tem aqui No moral aqui de trabalhos No Star Trek, vamos lá Moral de trabalhos Lembrando a vocês que o vídeo está totalmente editado Porque senão, demora demais Aí tem que editar pro vídeo ficar dinâmico Vamos lá gente, entramos aqui no moral de trabalho Olha aí as cargas que tem Temos areia de sílica pontual Temos nitrogênio, gelatina Sucata de alumínio Eu quero pegar aqui a carga mais cara Aqui mano Deixa eu ver Vamos de A sucata A sucata é a mais cara Que paga mais Então tá aqui Os termos né De contrato É claro que Ninguém vai ler isso Então a gente já vai logo apertar E aceitar Pronto Tem muitas cargas aqui Mas a gente vai aí entregar a sucata Sucata de alumínio Vamos embora desengatar E meter o pé Tá aí rapaziada Jogo bonito demais gente Muito bonito Muito realista né Realista demais Nunca imaginei Que os caras fossem fazer um jogo de caminhão Simulador de caminhão espacial Mano Tá aqui gente Olha a carga aí Bora Pegar a carga aqui Vamos coletar a sucata de alumínio Aqui no cais MS A1 Tem detritos na área Vamos lá bem devagar aqui Mano Você sabe Qualquer merda aqui Qualquer batida Acaba danificando o caminhão Vamos lá Tem que ser bem certeiro aqui Vamos de ré Vamos de ré Pra encaixar direitinho Calma aí Calma aí Baixa Baixa Aí Agora sim Ainda não Bora Aí Engatou Pronto Tá aí galera A carga Sucata de alumínio Bora então levar Temos que ir para Onix Vamos pra lá então Partiu Deixa o like hein rapaziada Deixa o like Se inscreva no canal aí Tamo junto Tá aí O caminhão aí Pra vocês darem uma olhada Uma conferida Bom Agora estamos aqui no portal Atlas Prime Bora Acionar aqui o portal Tem que esperar ali Aí Puxou a alavanca Meteu o pé Aí Chegamos aqui Em outra Dimensão Vamos lá então Rapaziada Vamos pra Onix Ah Ah tá Pra cá É ali Outro portal Vamos lá galera Vambora Onix Tá logo ali Ah Deixa eu direto Deixa eu consertar Esse caminhão Vou botar o traje Aqui Galera Incomoda demais O caminhão Com esse Com esse Com aquele furo Ali né mano Bora consertar lá A fissura No casco Voltar pro caminhão Vamos aqui Abrir as portas Botar o traje Aqui Galera Tem que sempre Consertar o caminhão Porque senão Vai dar ruim Opa Não é aqui não Tem que consertar O caminhão Se não Já era Agora sim Agora vambora Para o portal Estamos aqui No portal Onix Agora vambora Para o destino Puxou a alavanca E partiu Aí pronto Aqui já é uma outra Outra galáxia Cadê? Área de entrega É ali Cais 0xc6 Área de entrega Vamos lá É logo ali Tem que tomar cuidado Aqui com as pedras Ah Já estou com um furo No caminhão Gente Olha ali Tá ali galera Área de entrega Chegamos Agora eu tenho que botar Carga aqui Dentro Dentro desse Cubo retângulo Lá Vamos lá Devagarzinho Aqui Que você sabe Como é que é o espaço Né galera Muito cuidado Aê Show Chegamos Cais 0xc6 Desengatar Pronto Chegamos Caraca 237 Menos E menos 410 Tá certo Galera Vou ficando Por aqui Muito obrigado A você Que assistiu Deixa o teu like Segue a página E se inscreva No canal Tamo junto Galera Um forte abraço Pra vocês E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau